É rapaziada, depois de ficar alguns dias aí sem postar vídeo do Polo e do Voyage, porque aconteceu muitas coisas A gente estamos de volta e hoje eu vou explicar o que aconteceu na venda do meu Voyage rapaziada Que não foi vendido, o meu Voyage tá aqui Teve o último vídeo que eu postei que pegou ele no fundo e muitos me perguntaram E o Voyage, você não vendeu? Você vendeu? O que aconteceu? Então hoje eu vou estar explicando pra vocês o que aconteceu com a venda do Voyage aí que deu ruim rapaziada E vou falar pra vocês, mostrar pra vocês também sobre isso rapaziada Então fique no vídeo, e esse vídeo aqui é muito importante pra vocês que estão acompanhando o Voyage desde o início Salve rapaziada do Filmes Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez né mano, vou falar pra vocês o que aconteceu aqui na venda do Voyage E não deu certo aí Então esse daqui é o Voyage né mano, o Voyage que eu tenho há muitos anos Ele tá na minha família há muitos anos, tem mais de 18 anos na minha família Então é um carro que ajudou nossa família demais, né Então rapaziada, o que aconteceu? Esse carro aqui ia ser vendido no penúltimo vídeo que eu fiz, né Falando que o Voyage ia ser vendido, que o rapaz ia vir buscar ele, né E o que aconteceu na venda do Voyage, cara Eu vou explicar pra vocês com detalhes, eu acho que vocês merecem essa explicação, né Vocês que acompanhou aí o vídeo aí que ia ser a venda do carro E não foi completada com sucesso O que aconteceu rapaziada? Então mano, o Voyage tá filé rapaziada Vou mostrando aqui ó, filézão, roda Orbital 15, pneuzão Top demais O carro tá filézão rapaziada E eu falo pra vocês que o que deu aqui o problema na venda do carro Não foi pelo carro tá com problema, não foi algum problema no carro E sim com a pessoa que veio comprar, que veio com cheio de conversa Falando que tá divorciando, que tá não sei o que Que 30 dias era muito pouco pra ficar no nome nosso Ele queria mais de 90 dias pra ficar com o nome do carro no nosso nome de casa aqui Que não ia dar, que ele tava com outro carro lá, não conseguiu vender, que não sei o que Cheio de converseira, sendo que o carro já tava pronto pra ser entregue pra ele Porque ele afirmou que ele ia vir buscar no outro dia, né? Com o dinheiro e tudo mais A gente limpou o carro, fez tudo no carro rapaziada Limpamos, colocamos tudo em ordem no carro Passamos cera, lavamos E aí chegou no outro dia Ele apareceu aqui, ficou com a converseira Que tá divorciando Que 30 dias Ele não queria que deixasse no nosso nome Ele queria que ficasse mais de 90 dias no nosso nome E ele andando com o nosso nome Então a gente não aceitou Porque vai se ele acaba atropelando Alguém fazendo alguma coisa Que vem aí a lei de trânsito, a infração E aí cai sobre nossas costas O bom é você já vender o carro E já ir lá passar pro nome da pessoa Porque isso é o correto É o correto De tudo E aí veio com a converseira E então a gente não vendeu o Voyage Não quis aceitar a proposta dele O carro tá filé E o carro em si tá filézão rapaziada Como vocês podem ver aí Não tem nenhum defeito A não ser carburador né mano Carburador é uma coisa aqui que Nossa, em carro quadrado Em carro mais antigo É um negócio que dá muita dor de cabeça Mas o carro em si tá filé Então é isso que aconteceu Aí antes de vir vocês me perguntando O que aconteceu Por que não foi vendido o Voyage Muitos estão curiosos pra caramba Pra saber o que aconteceu Então é isso rapaziada Ele veio com a converseira Não deu pra vender Ele queria mais de 90 dias Que ficasse no nosso nome aqui de casa Pra ele ficar andando pra lá e pra cá A gente não aceitou isso E ele veio com converseira Com um monte de converseira fiada Que a gente sabe né Quando o cara tá com converseira fiada Então a gente não Resolveu não vender pra ele Rapaziada Então o carro tá aqui Ele está à venda sim E se aparecer alguma proposta por aqui Eu vendo sim cara A não ser Cara de muito longe né velho Que de muito longe já não compensa muito É mais cara da minha city mesmo E é isso rapaziada Mas o Voyage tá filé mano Tá filézão Não queria completar a venda Né Mas vai ter muito vídeo ainda Porque Não tem Pessoas interessadas no momento ainda Então eu vou gravar vários vídeos ainda com ele Não tive tempo Por conta da correria do trampo Né Porque vocês sabem que trampo aí Rouba bastante a vida No dia a dia E eu trabalho em mercado ainda Mas rapaziada É isso mano Mostrando pra vocês aí Que o carro não foi vendido por conta disso Muitos estão pensando Que era fake news que eu fiz Não era rapaziada Tava tudo certo Do cara vir buscar E o cara desistiu aí Em cima da hora Com converseira rapaziada Mano Mas Tá filézão Por dentro aqui mano Não tem o que fazer O carro tá filé Por dentro mano Os bancão de couro rapaziada Se liga aí Tá filé mano Filé Vamos entrar aqui dentro dele aqui Pra vocês Terem uma noçãozinha De como que tá Ó O volantão da surf Muitos vão me criticar Mas Na época era meu sonho Então Quem tem o sonho Sabe como que é né mano É só quando realiza Que sabe o negócio Muitos criticam Mas eu não tô nem aí com críticas Eu gostei do volante pra caramba E é isso Quanto a Girão Né Que a gente tava com um projetinho De montar um turbinho aí Mas Esse projeto saiu da cabeça Porque hoje em dia Pra você montar um turbinho Num carro cara É brabo rapaziada Tem que ter muito dinheiro Mas o carro em si tá filé mano Filézão Por dentro aqui não tem o que fazer rapaziada Não tem Por lá de fora também não tem A única coisa que tem nesse carro pra fazer Rapaziada A única coisa que tem pra fazer Assim coisa que eu não minto Que tem que realmente fazer É a parte do carburador Que ali você vai gastar Eu não sei quanto você vai gastar Mas você não vai gastar muito também Pra tá mexendo ali no carburador Que é uma parte do carro ali Onde aciona totalmente ali A entrada e saída de combustível De ar Com controle ali mano Controla o carro Aceleração Então Essa parte só que falta Porque o motor Tudo nesse carro foi feito Rapaziada Tudo Todos os detalhes Foi pensado Foi refeito Então É mais carburador É o único defeito que tem O resto tá filé E é isso mano O carro tá por aqui Eu não gosto de gente Que vem comprar o carro Dos outros Mas fica com converseira fiada Porque mano O cara vem com converseira fiada Em pleno 2023 mano Que tá todo mundo treinado Já nas conversinhas Do povo aí Que quer sair bem na fita E quer te deixar aí Como No prejuízo Então mano Isso aí não cola Já tô muito ligado Nessas coisas Então rapaziada O voyagem tá aqui Não foi vendido E não vai ser vendido Enquanto não vir uma pessoa certa Com o dinheiro na mão E falar Eu quero carro Sem conversa fiada mano Porque conversa fiada Não cola mano Não cola E mais de 90 dias Jamais mano Eu vou deixar no nome No nosso nome Pra ele ficar andando De boa Com o carro Jamais rapaziada Vendi o carro Vou passar na hora Pro nome da pessoa Porque eu não quero Ficar no meu nome O carro tá tudo certinho Tá no nosso nome De boa Tá quitado Não tem nada de prestação Não tem nada de imposto Não tem nada de multa O carro tá filé Então se eu tô vendendo Um carro filé Com uma pessoa A pessoa também tem Que ter o consentimento Também de Fazer os negócios Certo com a gente Também né velho Porque é ruim Mas é isso O carro tá aqui Não foi vendido O voyajão tá filé E é isso rapaziada Eu não vou vender ele Enquanto vem esses caras Com conversa fiada E querendo dar Preço aí Super baixo Mano Roda nova Pneu novo Vocês podem ver Pneuzão Tá novo demais O carro tá filé mano Filé Filé do boi mesmo Volta fazer um polimento Ali nele Mas de resto Isso é louco mano O carro tá top Então Conversinha filhada Não cola Então é isso rapaziada Mais um vídeo Pra vocês mostrando Que o voyajão tá na garagem Porque não foi vendido Então É isso O voyajão tá filé 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 do boi Esse carro aqui mano É sem palavras mesmo rapaziada De verdade mesmo Não tenho o que falar desse carro É um carro que me ajudou muito Ajudou minha família demais E só tenho a agradecer Então é isso O voyajão tá na garagem Não foi vendido Tamo junto rapaziada É nóis Obrigado por tudo mesmo Oui Inscreva-se Inscreva-se Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma